Olá pessoal, hoje a minha postagem vai ser referente a uma postagem que a Secretaria de Comunicação Oficial do Governo Federal fez sobre o dia do agricultor. A imagem, eu acredito que foi errônea, o dia do agricultor, enfim, um indivíduo portando uma arma de fogo, e do meu ponto de vista foi um erro, então, o agricultor não tem essa imagem de hostilidade, o agricultor manuseia inchada, manuseia tratores, manuseia implementos agrícolas, e não arma, dessa forma. Depois ele vai se retratar dizendo que era por uma questão de reduzir as invasões de terras, mas eu não acredito que foi uma postagem boa.